E aí Não agride não parceiro Não agride não parceiro Não agride não parceiro Não agride não Não agride não Não agride não Sacista, sacista E o pacista Melhor arma do socialista é deixar de falar Polpista Polpista, Polpista Polpista, Polpista Ai, golpista! 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 Tô com medo? Eu sou um golpista safado! Eu sou? Eu sou? Racista, fascista! É? É mesmo? É um canal de merda, meu! Você não gosta do meu canal, chefe? Pô, meu canal é mó legal! Eu tenho tudo filmado, já passei de ver... Seu mau caráter é mentiroso! Moleque! Moleque! Eu vou socar com Deus! Você é um idiota! Ele tem preconceito comigo? Tenho! Eu acho que você é um babaca! Eu acho que você tá de uma bosta! Gargão frouxo! Que isso é papo de frouxo! Se tu fosse homem, tu botava a cara nessa porra! Tu é mentiroso! Tu é mentiroso! Tu é mercenário! Tu é um idiota! Quem que me financia? Tu é mentiroso! Pacista! FU! easily gocistar! FU! 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 S, S, S! FU! 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 Pura da puta. Vai com o cu do côco. Banda com a puta. Banda com a puta. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai com o porra. O que que é? 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 Vocês apoiaram o golpe, vocês são golpistas! Só pra te letrar, viva Maduro! Viva Maduro! Eu vou dar um recado, vocês são protofascistas, é isso que vocês são! Vocês não sabem dialogar! Vocês não conhecem democracia! Você é direita própria fascista! Tu é um chinelo, tu não é ético, tu não tem moral! Eu não pego lixo! Que dialogar contigo, cara? Vocês são fascistas! Já agrediram gente lá na frente da Prefeitura! Eu não agredi ninguém! Fascista não é cidadão! Fascista não é cidadão! Fascista não é cidadão! Fascista não é cidadão! Combarde! 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 Tá fechado Arthur! O que é que é o papel de uma mulher? Coxinha! Coxinha! Seu coxinha, seu fascista, seu fascista, Gabriel, obrigado, foi bom diabo, eu vou ter que... Comvista, 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 seu covarde, verne, verne, miserável, seu merda. Vocês não vão tomar o Brasil, seus neoliberais de merda, a gente quer tomar no seu cu, cara. Eu sou nazista, eu sou nazista grande. O que é ser nazista? O que é ser nazista, cara? O que é nazista, eu não sei o que é, você não sabe ser ignorante. Tá achando que a massa vai aceitar fascista? Rola aqui pra vocês verem, só chegar junto, logo menos, a cabeça de vocês vai explodir. Tá ligado? Porque aqui é a massa, não é a minoria, não. Tá provocando a tua voz, velho. Covarde, seu filho da puta, seu filho da puta. Vá se na coxinha, mulher da puta. Vá se na coxinha, mulher da puta. Vá se na coxinha. Vá se na coxinha, volto pra esse babaca. Filh da puta é assim mesmo. Então, você é burro. Seu bosta. Vá para nazista. Vcê sentar na seu meio, é porrada. Vcê sentar na seu meio, é porrada. Vcê sentar pra cá pra cá, porrada deles. Vam atingir sem golo. Vcê não falar assim da história aí, velho. Um puta o atalho. Olha na tua cara, que é um puta o atalho. Foram-feir da puta, cara. O que que eu fiz? O cara é tipo assim tá aí na ponta do fuzil. Tá saindo de bosta é isso mesmo. Não tem medo não, gravar mesmo, gravar mesmo, seu fascista de merda. Fascista, certo? Assuntifascista. Eu sou paciente coitado aqui não, coitado, mano. Eu sou coitado. É muito barra, é muito ridículo isso pra você, se toca, se toca, mano. Parece ser muito idiota, andar fazendo isso aí. Só uma pergunta. Irmão, não tem pergunta. Sai fora, idiota. Você é um trouxa. Fascista não, fascista se dialoga na ponta do fuzil. Um, dois, três, quatro, cinco mil. Mulgarny, fascista é na ponta do fuzil. Sai fora, pessoal, sai fora. Eu sou golpista? Qual foi o meu golfe? Fascista. Fascista. Tira. Eu não vou fazer a palavra fascista agora. Parcero, você está indo para a manifestação do petista? Ah, não, não, nem fala comigo. Posso fazer duas perguntas? Duas perguntas? Duas perguntas. Você sabe por quê? Você vai me queimar. Queima por quê? Duas perguntas. Vai chegar um pessoal amigo meu e eles vão ter a mesma paciência. Não fala comigo. Cara, duas perguntas. Que pergunta? Eu não quero falar com fascista. Só quero debater sua política. Não falo com fascista. Cara, que fascista saiu por quê? Não fala comigo. Nossa, não fala comigo, namorado amigo, sai. Calma, cara, duas perguntas. Sai, sai se você vai apanhar. Sai se você vai apanhar. Apoia por quê? Apoia por quê? Não, namorado, apanhar por quê? O cometer está ali em cima. Eu vou chamar todo mundo. Mano, você vai se dar. Não, mas eu vou treinar o que é isso. A rua não é pública. Sai. Não me interessa se você é público não. Não quero você aqui fora. Que isso, meu irmão? Fora, mano. Sai. Sai. Posso fumar aqui então? Eu posso fumar aqui na rua? Se quiser, longe. Então, beleza. Vou fumar. Eu posso nem fumar aqui fora.